MÚSICA MÚSICA Um ícone do jornalismo capixaba, radialista, referência do Estado, capa preta, Sr. Jairo Mendes Pessanha. MÚSICA Jairo, eu solicito com gentileza ao Jairo que inaugure a nossa sala de imprensa. Eu acredito que é uma iniciativa ímpar do Rio Branco Atlético Clube e que deve ser servida por outros clubes, presidente. Infelizmente, a maioria dos clubes do nosso Estado não tem essa estrutura que a imprensa precisa para ela trabalhar. E essa iniciativa, portanto, a gente parabeniza a diretoria, ao Pacheco e todos os demais parceiros nesta diretoria pela iniciativa. E, com certeza, a imprensa, chegando aqui para dar cobertura, vai ter esse espaço que é separado e muito bem providenciado para nos atender. Então, parabéns diretoria e agradecemos, em nome da Associação dos Cronistas Esportivos, da ASEC, nós agradecemos essa iniciativa da diretoria do Rio Branco. Obrigado. 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 Vou passar a palavra para o homenageado, mas eu inauguro, a partir desse momento, o maior clube do Estado, a maior torcida do Estado hoje, possui uma homenagem a um ícone do nosso jornalismo. Eu inauguro a sala de imprensa radialista Jairo Mendes Pessanha. Realmente uma grande surpresa para a gente em ter essa homenagem e, sim, é realmente importante a gente ser homenageado em vida. Eu não mereço, mas só tenho que agradecer ao Rio Branco por essa lembrança e, com certeza, eu creio que cito-me ao homenageado e também à imprensa capixaba, recebendo essa sala, que vai ser muito importante para o desempenho nosso no dia a dia, em cobertura desse clube mais querido do Estado. 21 de junho de 1913, muitas histórias temos acumuladas nesse Rio Branco. Eu comecei a conhecer, quando eu era pequeno, tinha uns 10 anos, nos anos 60 eu acompanhava o Rio Branco no estádio, o governador Bley, eu era guri e muitas vezes chegava no estádio para ver os jogos e os adultos não deixavam eu pagar ingresso. Menino, entra aqui, entra por aqui. Naquela fase, nos anos 60, o Rio Branco ganhava todas e o coração, apesar de meu pai ser ferroviário, sócio do clube ferroviário, ele queria fazer a carteirinha para mim, no time da Vale, mas eu falei, não, espera, deixa eu ver os outros times. Eu chegava no governador Bley, vi aquele time embalado e vocês jogadores, fiquem sabendo que a turma que jogava no Rio Branco, olha, era sangue puro, eles davam, tinha uma garra tremenda, isso fez com que eu virasse Rio Branco esse, né, eu fosse Rio Branco. Então, fiquei sendo Rio Branco porque todos os jogos que a gente assistia, via acima de tudo o coração, no bico da chuteira. Então, isso é realmente muito importante e que vocês, atletas, possam depois ver aí filmes do passado, que os gloriosos atletas dos anos 60 e 70, nós tínhamos realmente jogadores que desempenhavam e vestiam essa camisa com muita garra e determinação. E que vocês possam também ver se espelhar no Rio Branco dos anos 60 e 70 e, em 2022, jogar com garra e determinação, o coração no bico da chuteira para alcançar os objetivos que essa diretoria espera. Ou seja, a conquista do estadual, depois vem a Copa Espírito Santo, enfim, o que estiver pela frente, vamos trabalhar para conquistar os títulos que o Rio Branco precisa, que a torcida alvinegra tanto espera, que são os títulos através de vocês, atletas. Então, muito obrigado, presidente, diretoria, obrigado, e estamos juntos para levar sempre o nome do Rio Branco em um ponto mais alto que for possível. Muito obrigado. Obrigado.